Fala galera, beleza? Eu sou o Edson, sejam todos bem-vindos ao meu canal Guia dos Pedras Oficial Estou aqui novamente na pedeira Colocando o feijãozinho no fogo aqui, galera Quando for de 11 horas, almoçar Olha aí Já fiz o fogo já Já fiz o fogo aqui Colocar um pouquinho de Coloral, né? E o tempero está vindo a caminhão aí, né? O tempero está vindo a caminhão Está aqui ainda na Colocando um pouquinho de coloral Colocar só o ouro Colocar só o milho da pipoca Vou colocar a lenha aqui Colocar a lenha Esperar o bicho Cozinhar, né? Ah, você não coloca verdura não Às vezes, galera Coloca verdura Às vezes não coloca verdura Aqui na lida é assim Tanto faz ter verdura Como sem verdura Já faz O importante é Não já ter ponto para a gente almoçar, né? Fez em Deus Aí, ó Agora eu vou dar um corte ali Para daqui a pouco voltar Fazer um 40 para Comer de novo E entrar de novo E botar pegado Opa Valeu E aí, galera Vamos aqui olhar agora Como é que anda o feijão Opa Então eu trouxe verdura Para botar no feijão Trouxe coloral Trouxe chá Chá escaldada já Só para não perder tempo aqui Para escaldar Não quero meus trabalhadores Perdendo tempo Abre ali Abre ali Abre aí Abre aí Eu trouxe Escaudada Para não dar trabalho Para não ficar me trappando Eu não quero você perdendo Melhoraste o osso Eu não quero você perdendo tempo não Eu quero que você produza mesmo aqui Ganhe dinheiro mesmo Cadê? Parada mesmo Vai, galera Vai É assim mesmo É É É o pacão E aqui É a água do 40, né? Daqui a pouco Daqui a pouco A gente arreia o feijão, né? Vamos cozinhar, né? Está ali Vamos fazer 11 horas Está só o ouro Agora vamos preparar Agora é o 40, né? Fazer o 40 Para comer o 40 Você vai para cá, patrão Ô patrão Você vai para cá Vai para cá Para comer Vai para comer Eu comei Está cá De pronto Você vai para cá Ei, você foi Ei, você foi É ou não é, gênio? Se eu for embora o dia Eu ficava muito triste, viu? Olha lá, verdade Ninguém chega a fazer assim Ô, gênio Vem tomar um pequeno aqui Ô, gênio Meu amigo Por favor, gentileza Vem tomar um pequeno aqui Chegue Mas só me com ele Chega um pequeno Eita Se você não vier Eu fico com raio Se você não vier Eu fico triste aqui na hora Hoje a panelada está boa, não está? E apoio para aí, ó Eita Vamos comer hoje Vamos comer o mocotó hoje Como amanhã Eita Olha aí Olha aí Ele é topado aí, ó Mas aí, se você não tiver amanhã aí Amanhã tem outro amanhã Eita Eita Deixa o parque de caramba Aí, ó Comei o mocotó a sexta, gente Mocotó, é? Mocotó com o pirão Pronto, olha aí, ó Preparado com o Edson Acabou de deixar ele aprovado Tá doído Pena que eu não como o mocotó, é? Por que, gente? Só como o mocotó E aí? Eu só como o mocotó, eu trago uma lasanha Eu só como o mocotó, só E aí? Eu só gosto mais de lasanha, pô E aí? É E sabe o que é de conversão? Gostar de comer do avô, hein? Rápai, eu venho falar Sabe o que eu não comi, não? Só eu gosto É capiado, vai Tá liguindo até, é capiado É capiado, até E aí, galera Aqui, ó Vamos olhar como é que está o feijão, né? Olha aí E aí? E a chata aqui, ó Deixa eu virar aqui o Olha por aí, galera Olha por aí Isso quando for 11 ouro, hein? Tá? Olha Olha por aí Olha por aí Mexer aqui, botar Eita A casa está queimando, galera Parece que queimou ali Parece que queimou Rapaz Tirar agora é parte do meu Com quase O quarenta está feijado ou não? E o quarenta está feijado ou não? O meu quarenta está ali agora, velho Eita, meu padre Eita, meu amor Eita, meu amor É Bom dia meu povo O telefone ontem eu não quis gravar não Ficou descarregando Ficou um problema né Hoje é um novo dia E Estou chegando aqui de novo na pedeira aqui Chegando na pedeira aqui Mostrar a vocês como é que está a pedeira Não tem que gravar e fazer o final do vídeo Mas não deu para gravar não O telefone Estou se apagando Semana a temperatura Mostrar A pedeira está quase se acabando já Tem bem pouquinho ali na pedeira Bem pouca pedaçosa Aí eu vou Tudo indica que eu vou lá para o outro lado Eu quero ir para o outro lado Quando eu estava mesmo na outra pedeira ali Para ali Mostrar aqui O que é que tem ainda E é 5 horas da manhã O sol está aparecendo já Olha aí O que resta é isso aí Um pedaço Tem um fogo ali Mas em perfeição para aqui Tem um sol Está fino Ele matando Eu vou cortar isso daí Eu não sei Tem que arrumar um lugar para terminar a semana Hoje é quinta-feira Tem que arrumar um lugar para terminar a semana Para ver Para a semana que eu vou trabalhar Como é que vai ser Chegou ninguém ainda Só Bruno Marquezine está batendo lá na outra pedeira Agora vou começar a trabalhar Acordar a ferramenta Para começar a trabalhar E aí pessoal Voltei Para dar o primeiro corte do dia Para limpar aqui Para colocar os pichotes Para limpar o corte Para colocar os pichotes O fogo já é inferiado Mas Após nós da pedeira Aqui não tem nada a ver De inferiado não Até que não tem inferiado não É maravilha É maravilha e o feijão o feijão ficou saúro o feijão ficou bom demais eu dei o corte aqui ontem tinha uma marca de um quebrado o fogo por duas faixas ele descolou não é nem necessário não é nem necessário ter furado duas faixas o feijão ficou bom só no meio para descolar mas eu não sabia que estava estava descolado é marcada já que o feijão ficou bom muito é o feijão ficou bom que o feijão ficou bom no meio de um fora e o feijão ficou bom um fora da volta istical em maria ela está vindo e o feijão ficou bom é o feijão ficou bom THEM Vamos lá. 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 Obrigado, meu Deus. Vamos lá. 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 Valeu.